Uma maneira de preservar sua própria imagem é não deixar que o mundo invada sua casa. Foi um modo que encontrei de preservar meus máximos valores. Sabe quem disse isso? Foi o inesquecível Ayrton Senna, um ídolo nacional que deixa saudades. Um tremendo problema da era insana e neurótica das redes sociais é que famosos e anônimos fazem questão de fazer o contrário dos bons conselhos do memorável piloto. Hoje, as pessoas abrem as portas dos seus lares, permitem a invasão de sua privacidade e renegam valores para informar tranqueiras inúteis. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram e o que surgir pela frente, só para sentir-se antenado. Solidão crônica, olho no olho, pode até ser, mas não é contando sua vida para estranhos e para o proveito de toda sorte de vigaristas e larápios que se resolvem problemas existenciais. Fique esperto. Fique esperto.